É vídeo isso! Fala galera de Maceió, cê tá doido menino! Principalmente a galera daqui de Ponta Verde, show de bola! Galera aqui também é de baixo do francês, todo canto aqui. É banho de praia aqui, cê tá doido. Aqui dando alô pra toda a galera aqui de Maceió, macho. Já estamos comido, as amizades. Cadê lá? Aqui, pô! Isso aí é passando, cara! Show de bola! Só mostrando o movimento aqui pra galera. Galera testada e aprovada do canal Bastidores. Bastidores Alandos Piu aí, show de bola. Olha que beleza! E a Rainha dos Piu tá postando aqui o Instagram aí. O Instagram atualizando tudo aqui, ó. Ó o Instagram aí, ó. O Instagram tá bombando aí, galera. O Instagram tá bombando. Vocês se inscrevam no Instagram aí. Se inscrevam no Instagram, Felipe. Segue no Instagram aí, galera. Aqui tá tudo certo. Só é seguir, ó. Cê tá doido, hein? Tá doido, hein? Ó, galera. Que beleza, ó. Ó, é. Ali tem uma casa de artesanato, galera. Ali, ó. Ali, ó. É uma pizzaria, mas é uma casa de artesanato também, não tem? É. Casa de artesanato agora é gente ali, mano. Cê tá doido, menino. Saia daí, seus povos. É pra andar bem pouquinho, gente. E bem ali é a praia, galera. Ó, é. Nós tá no barzinho aqui. Tá no barzinho aqui só o ouro. Eita camarão, pô da fera, mano. Já botemos pra dentro um camarão, um peixe. Só o ouro, um testado e aprovado. Amanhã nós se despedimos daqui. É. Recebimos uma notícia triste dos amigos aí, lá de Serrinha da Prata, que quanta gente ficou ausente. Aconteceu umas coisas... Partiram aí, mas que Deus abençoe, que Deus tenha os amigos em um bom lugar. Os caras testados e aprovados. Os caras de coração aí. É. Mas que Deus o coloque em um bom lugar. Ó, galera. Aqui é a praia de Ponta Verde, Maceió. Amanhã nós vamos pra lá. Amanhã eu vou lá, quero fazer um vídeo lá nos corais que tem. Valeu? Um abraço. Inscreve no canal aí, ó. Alain dos Pios. Bastidores Alain dos Pios Oficial. Tamo junto. Um abraço. Cê tá doido, menino? Tchau. 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 Tchau.